A partir de agora, os servidores públicos de Santa Catarina podem aderir à Previdência Complementar do Estado. A adesão é facultativa, mas apontada como vantajosa, visto que as contribuições feitas em suas contas individuais são acrescidas mensalmente pelos patrocinadores no mesmo montante escolhido pelo servidor. Sem fins lucrativos e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a SCPREV foi criada para oferecer uma solução previdenciária aos servidores. O governo do Estado anunciou ainda que deverá oferecer aos municípios a possibilidade de aderir ao plano. E o servidor público tem uma alternativa de fazer uma Previdência Complementar. Isso, por outro lado, equilibra as finanças do Estado, claro, daqui a 30 anos, mas nós já fizemos isso. Já tem um ano e meio que está funcionando, com excelente resultado. Eu não tenho dúvida, é indispensável. O problema da Previdência é muito grave, tem que ser tratado com a responsabilidade que foi em Santa Catarina e que está sustentando o Brasil. Mas aqui nós já estamos na frente e já fizemos. Criada para garantir a sustentabilidade da Previdência Pública de Santa Catarina no futuro, a Previdência Complementar é considerada uma tendência no serviço público brasileiro. O modelo é hoje uma realidade em outros nove estados. Ao longo de toda a história aqui em Santa Catarina, aqui ou no Brasil, a Previdência Pública não fez poupança. E não fazer poupança faz com que, no momento que você tenha que garantir as obrigações, você não tenha recurso disponível. E aí você tem que buscar no caixa geral, que é o que acontece hoje na Previdência Pública brasileira e aqui em Santa Catarina também. Mas Santa Catarina saiu na frente, já fez várias reformas, consertou-se o sistema. Tudo que podia ser feito com relação a essa matéria aqui na competência estadual já está feito. Agora é tudo com Brasília, é só a competência federal.